Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas! Hoje a gente tá aqui pra fazer mais um desafio do jeitinho que vocês gostam E esse que a gente vai fazer hoje, ele também foi feito ano passado, que é o desafio da leitura labial Se você gosta de desafio ou se você tá gostando muito dos Vlogmas, já se inscreve no canal Aproveita e segue a gente lá no Instagram e no Twitter, porque a gente tá postando coisa pra caramba lá também E vamos explicar como funciona, Thaísa? É muito simples, uma vai ficar ouvindo música no fone e a outra vai falar uma frase relacionada ao Natal A pessoa que tá ouvindo música tem que ler os lábios da outra pra descobrir o que é que ela tá falando Ano passado a gente ficou repetindo várias vezes a frase, eu acho legal esse ano ter o máximo de repetição Duas? Duas é pouco, acho que três, tá bom Mas a terceira é desespero, assim Então vamos lá, que eu tô animada hoje, Thaísa Já sabe, se inscreve no canal, já vai deixando um gostei nesse vídeo E preparem-se, porque estamos prestes a entrar numa disputa muito acerrada, meu Deus do céu, Thaísa Pela Jéssica, ela é muito competitiva Só pra quem não conhece tá vendo pela primeira vez um desafio Nem sou, sejam bem-vindos Vamos então? Bora Vem com a gente A música que a gente vai ficar ouvindo se chama Man With The Bag, da Jessie J Que é uma música que eu gosto muito e é legal porque ela é muito animada e muito alta Então realmente não tem perigo da Thaísa ouvir o que eu tô falando ou vice-versa E vocês podem achar uma seleção maravilhosa de músicas natalinas na minha playlist de Natal Que vai tá aqui na descrição do vídeo Vai lá, coloca lá no dia do Natal pra dar todo aquele, entendeu? Clima Clima, todo aquele negócio Não, não, Thaísa Não, irmã Ah, não Não Já, tá acabado minha vida Quê? A rabanada salgada queimou no forno vermelho de Natal Não sei o que, vermelho de Natal Mas fala mais devagar A rabanada salgada Que isso? Aí tu não tem direito a pausa não, mano A rabanada salgada queimou no forno vermelho de Natal A rabanada salgada, não sei o que, vermelho de Natal Já falei três vezes Em a segunda tu parou pelo meio que eu falei para Ah, então Tu que perdeu a tua chance, tu que me mandou parar Tá roubando mesmo Então só vou falar da parte que tu me paraste para o final Para ficar justo Queimou no forno vermelho de Natal A rabanada salgada tem molho vermelho para o Natal A rabanada salgada queimou no forno vermelho de Natal Yes! 1 a 0 para a mamãe Uh! Banana A lhama do... Ei, 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 ei Tô cantando o rei, meu tupor Ai, dá vontade Dá vontade de eu falar aí, mano Pera aí, rapidinho A lhama do canal vira um elfo no Natal A lhama Vai de novo, fala devagar A lhama do canal vira um elfo no Natal A lhama do Natal, eu não sei o que é elfo de Natal Pera aí, eu tenho direito a mais uma A lhama do canal vira um elfo no Natal A lhama de Natal fez o elfo de Natal Não é isso? Não O que que é? A lhama do canal vira um elfo no Natal Mas vem cá, olha como é que tu fala Tu fala bem assim Caraca, eu tô feliz Eu não posso ficar feliz Ah, é Pois tu vai me ver feliz agora A lareira do Papai Noel foi acesa pelos elfos que fazem marshmallow A lareira do Papai Noel foi acesa pelos elfos que fazem marshmallow A lareira do Papai Noel foi acesa pelos elfos que fazem marshmallow Por que que eu tô comemorando? Bring it on, bring it on Esse ano quero um ring light de presente Cara, eu não entendi absolutamente nada Mas eu articulei Esse ano eu quero um ring light de presente Eu não faço a menor ideia Mais uma Mais uma A última Eu sei Esse ano eu quero um ring light de presente Esse ano eu quero um ring light de presente Vamos lá Quem quiser ganhar presente de Natal Vai ser bonzinho e se inscrever no canal Quem quiser ganhar presente de Natal Vai ser bonzinho e se inscrever no canal Já? Já A época do Natal é cheia de alegria e amor A lama do Natal Alguma outra coisa que eu não entendi nada A época do Natal é cheia de alegria e amor A época do Natal é cheia de alguma coisa Vamos à última A época do Natal é cheia de alegria e amor Esse final, irmã, tu não tá falando direito A época do Natal é cheia de... Não, não, não Tu quer mais uma? Ó, vou te dar um bônus Tu vai querer esse bônus de volta daqui a pouco, né? Se eu precisar, eu vou A época do Natal é cheia de alegria e amor A época do Natal é cheia de... Alegria e amor Porcaria de alegria e amor! É? Vi uma lhama voando no céu Arrastando o trenó e cortando o papel Não sei o que do céu com o papel Vai mais uma Vi uma lhama voando no céu Arrastando o trenó e cortando o papel Filmaria uma coisa no céu Não sei o que, trenó e papel Vai devagar na terceira Vi uma lhama voando no céu Filmaria uma... Arrast... De novo ela me interrompeu no meu trabalho Foi mal, foi mal Vai do meio pro final só Arrastando o trenó e cortando o papel Quer o bônus? É? Vi uma lhama voando no céu Arrastando o trenó e cortando o papel Vi uma lhama voando no céu Fazendo não sei o que, jogando o papel Caramba, eu acertei quase tudo, né? Vi uma lhama voando no céu Arrastando o trenó e cortando o papel Ah, droga! Pode ir? Vamos lá, vamos lá Um duende acabou com o peru e a farofa da ceia O duende acabou com alguma coisa Vai, mais uma Um duende acabou com o peru e a farofa da ceia O duende acabou comendo a farofa da ceia Não é isso? Cara, pra mim tava tão nítido Não O duende acabou comendo a farofa da ceia Um duende... Não era o duende, era o um duende Ah, mas daí a tua adicção é ruim, o problema é tudo Ah, tá Na última, dá pra dizer, tipo Um duende acabou com o peru e a farofa da ceia Ah, empatou então Apesar de a gente ter empatado nesse desafio Vocês sabem que tem o grande, a grande batalha Que tá chegando aí lá mais pro final do vlog Mas que é a Rapping Raids Quem não sabe do que a gente tá falando É só procurar aqui no vlog antigo Que é a nossa competição de quem embrulha presente mais rápido É uma tradição É, é a tradição E pra mim é a mais É a mais puxada porque eu já sou bicampeã É, eu sempre apanho, mas eu me divirto Então se você não quer perder nenhum vlog Mas que ainda vai sair Já se inscreve no canal E deixa o gostei nesse vídeo Que me ajuda muito Segue a gente no Instagram e no Twitter Porque também tá rolando muita coisa legal lá, gente É sério E é isso, amanhã tem mais Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo até o próximo e tchau Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos Muito bem-vindos É o que tu fala Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos Oi gente Ah, se não der certo Dessa vez a gente vai começar normal Oi gente Tudo bem Ah não, Thaísa Não, irmã Tu erra duas vezes Aí tá tudo bem